As functions, ou funções, são para o PHP como o pão é para a boca. É fundamental nós percebermos este conceito. As funções são blocos de código, identificados por um nome e uma determinada assinatura, que nós já iremos ver o que é, e que permitem que determinada parte do nosso código possa ser reutilizado e organizado de uma forma bem mais consistente. Estes blocos só são executados quando o nosso código os solicita, isto é, escrevemos o código, mas na prática ele só vai ser executado quando nós dizemos, ok, eu quero executar esta função. Definimos uma função usando uma palavra-chave, function, como nós podemos observar aqui, e em seguida nós definimos o seu nome. Cada função deverá ter um nome, e já vamos ver aqui algumas convenções relacionadas com a forma como nós devemos escrever o nome. E logo de seguida temos um conjunto de parênteses, abertuda e fecho de parênteses. Ora, aqui é um espaço muito importante e nós iremos ver porquê. Dentro deste bloco, que deverá ser sempre definido com uma chave ou chaveta, abertura e fecho, na linha seguinte, e não na mesma linha, por uma questão de convenção apenas, apesar de funcionar das duas formas, mas por convenção deveremos definir as funções desta forma que aqui está, aqui nós teremos o bloco do código, ou isto é, o conjunto de instruções que serão executadas quando a função é chamada. Nós temos aqui o exemplo da nossa aplicação. Se tivermos aqui um eco, início da nossa aplicação, e depois temos aqui um eco com um break, e temos aqui este executar, reparem que este executar, que tem também um parênteses, abrir e fechar, e o ponto e vírgula, vai saltar o código aqui para o interior desta função executar, e vai executar isto que aqui está. Ora, eu agora não vou fazer a experiência de executar isto, porque nós temos aqui neste script um conjunto de circunstâncias que iriam gerar um erro, e neste caso nós temos aqui de facto um erro a dizer que eu não posso declarar a função falar, que já estava previamente declarada. Iremos ver isto já de seguida, e depois vamos fazer aqui alguns exemplos de execução do código. Ora, neste caso, no PHP as funções são case insensitive. O que é que isto significa dizer? Que se eu quiser construir uma função e alterar o seu nome apenas porque coloco letras maiúsculas ou minúsculas, não vai funcionar, ok? O sistema é suficientemente inteligente para perceber que falar com letra maiúscula no início é exatamente igual a falar com letra minúscula no início. E por conseguinte, este tipo de construção não é permitido. Eu vou aproveitar já para comentar e deixar de ter aqui este erro. Ok? E vamos avançar aqui para a questão da forma como nós devemos definir o nome. Ora, podem ser usados vários padrões para os nomes de funções. Não existe uma recomendação estándar. O que nós devemos fazer, e essa sim é uma recomendação estándar, é sermos consistentes ao longo da nossa aplicação. Se nós escolhermos que, num determinado script, vamos utilizar uma forma de escrever o nome das nossas funções, então nós devemos manter sempre essa mesma metodologia. Então reparem, eu tenho aqui uma função com um nome do tipo camelcase, e o camelcase significa basicamente o quê? Que começa por ser com a primeira letra minúscula e todas as restantes letras que iriam servir do nome são capitalizadas. Isto é, tem a primeira letra como uma letra maiúscula. Então camelcase, e aqui temos um snakecase, que terá também outros nomes. O snakecase basicamente é o quê? É o nome das funções, mas tudo com letras minúsculas e as palavras separadas por um underscore. Qual é a principal diferença entre estas duas metodologias? As duas são perfeitamente válidas. Uma das mais utilizadas é esta, mas tem aqui um downside, um pequeníssimo downside, que é o quê? É o facto de ter mais um carácter do que aquilo que era necessário. Reparem aqui neste exemplo, nós temos o getclient, com o estilo camelcase, e temos o getclient com o estilo snakecase, que neste caso tem mais o carácter. Se me perguntarem qual é a forma mais interessante de ler a informação sobre o nome de uma função, eu provavelmente irei aqui para esta. É mais fácil porque o underscore serve aqui quase como se fosse um espaço. Mas mais uma vez volto a referir, não existe no caso da nomeação de funções, no caso de classes, que vamos ver mais à frente, é outra história, mas no caso das funções não existe uma recomendação estándar. A recomendação é vocês terem consistentes. Vamos olhar aqui para o nosso código, vamos agora aqui refuscar, e reparem aqui que temos aqui, início da nossa aplicação, a função foi executada. Isto acontece porquê? Porque aqui no nosso script nós temos este exemplo. Temos aqui, eu vou aqui arranjar um espaço, simplesmente para facilitar a leitura. Então, o que nós estamos a executar é este código. Nós temos aqui um eco, início da nossa aplicação, que faz aqui a apresentação desta frase. Logo depois, nós temos um break, para quebrar a linha, e depois pedimos para que seja executada esta função. E o pedido é feito desta forma, chamando o nome da função, e depois com os parênteses abertos e fechados. Já iremos ver a seguir para que é que precisamos destes parênteses. Temos aqui depois a função definida, e ela pode estar definida a seguir, ou antes da sua chamada. Não há qualquer problema, ok? Portanto, se eu copiar tudo isto que aqui está, e reparem que a função neste momento está a dizer, a função foi executada, e aparece aqui o texto, a função foi executada, se eu alterar a ordem e passar, por exemplo, este código todo aqui para cima, não há qualquer problema, o código vai voltar a ser executado da mesma forma. Amém.